Convido para conseguir um modelo de shorts de esgucho, com pernas, com esse vestido dourado Com elastano, como você pode conferir, onde você pode estar adquirindo o seu kit com 30 peças E também relacionando com os especiais com o IP, você pode estar adquirindo kits com diversas peças Tamanho único, tá ok? E por apenas R$ 430